Hoje vou te ensinar uma técnica poderosa de telepatia para fazer aquela pessoa especial te desejar e te procurar agora mesmo. Se você quer que ele pense em você o tempo todo e sinta um desejo irresistível de estar ao seu lado, você está no lugar certo. Antes de começarmos, é importante lembrar que a telepatia funciona melhor quando você está em um estado de relaxamento e com uma intenção clara. Essa técnica é simples, mas é poderosa e pode trazer resultados surpreendentes se for feita com fé e determinação. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos começar. Encontre um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Sente-se ou deite-se confortavelmente e feche os seus olhos. Respire profundamente algumas vezes, permitindo que o seu corpo e mente relaxem completamente. Sinta o seu corpo ficando pesado e a sua mente leve, leve como uma pluma. Cada respiração deve ser profunda e lenta, sentindo o ar preencher seus pulmões e depois soltando suavemente. Faça isso algumas vezes até sentir uma sensação de calma e tranquilidade. Agora, visualize a pessoa que você deseja atrair. Imagine que ele está na sua frente, olhando diretamente nos seus olhos com um semblante apaixonado. Sinta a conexão entre vocês dois, como se houvesse um fio de energia ligando vocês. Concentre-se no rosto dele, nos olhos, no jeito que ele te olha. Sinta o amor e o desejo emanando dele. Veja cada detalhe do rosto dele, o brilho dos olhos, o sorriso. Imagine ele com um olhar de admiração, carinho, desejo. E com os olhos ainda fechados, comece a repetir mentalmente as seguintes afirmações, imaginando que elas estão entrando diretamente na mente dessa pessoa. Sinta essas frases ressoando dentro de você com muita convicção. E sinta também a energia dessas palavras entrando na mente dele e criando uma conexão telepática poderosa. Agora, visualize a pessoa pegando o celular para te mandar uma mensagem. Veja ele digitando e enviando uma mensagem carinhosa e cheia de desejo. Sinta a emoção e a felicidade que isso traz para você. Imagine a notificação aparecendo no seu celular, com o nome dele na tela. Imagine o som da mensagem chegando, o toque do telefone. Visualize você abrindo a mensagem e lendo palavras de carinho, de desejo, de amor. Sinta a alegria e a satisfação que isso traz para você. Para aumentar a potência dessa técnica, vamos elevar a sua frequência vibracional. Então sorria, sinta-se confiante e imaginem que ele já está vindo ao seu encontro. Diga mentalmente esses comandos. Você me deseja agora. Você me procura agora. Você não consegue resistir a mim. Sinta a certeza de que ele está sentindo exatamente o que você deseja que ele sinta. Imagine ele pensando em você, sentindo uma necessidade irresistível de falar com você, de te ver, de estar ao seu lado. Sinta a energia positiva crescendo dentro de você. Uma energia que atrai, que magnetiza. Agora, agradeça ao universo por essa conexão. Sinta a gratidão por já estar recebendo o que você deseja. Agradeça por cada momento, por cada sensação boa que essa visualização te trouxe. Sinta a gratidão tomando conta do seu ser, elevando ainda mais a sua vibração. Lembre-se que é importante soltar e confiar no processo. Não fique ansioso, esperando pela mensagem ou pela ligação. Deixe o universo trabalhar. A confiança é a chave para que tudo aconteça. Quando você solta, você permite que o universo conspire a seu favor. Agora pode ir voltando lentamente. E quando estiver pronto, você pode abrir os olhos. Se você fez a técnica com fé e determinação, você pode esperar por resultados impressionantes. Mas lembre-se de um ponto crucial. Não adianta fazer a técnica e depois ficar obcecado, checando o celular a cada minuto, esperando uma mensagem. Você precisa soltar e seguir com a sua vida, mantendo a sua vibração elevada. Vá fazer algo que te traga alegria, que te distraia. Confie no processo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Diga isso com convicção. Sinta cada palavra. Acredite no poder da sua mente, na força das suas intenções e na capacidade do universo de realizar os seus desejos. E lembre-se que eu já tenho aqui centenas de vídeos gratuitos para te ajudar a atrair o amor, o sucesso e a felicidade. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Assista tudo, porque cada vídeo se complementa e pode te ajudar ainda mais a entender e aplicar essas técnicas. Até!